Você quer aprender a fazer acabamentos lindos sem usar a máquina Overlock? Hoje eu vou te ensinar dois tipos de acabamento com viés. Se você gosta desse assunto, já deixa o seu like e vem comigo! Eu vou usar o viés que eu fiz no último vídeo com a queridinha máquina caseira de fazer viés. Se você ainda não baixou o seu molde gratuito e montou a sua, clica aqui em cima no card e aproveita. O tamanho final do viés feito com a maquininha é de 2cm. Primeiro vamos fazer o viés aparente. Para isso, deixe o avesso do tecido que você for aplicar o viés virado para cima. Nós vamos nos guiar pelo vinco de uma das dobras do viés. Com a ajuda de uma agulha e linha, vamos alinhavar o lado direito do viés no lado avesso do tecido, juntando os dois bem pela beirinha. Faça pontos bem largos e, para ficar mais fácil de desmanchar, tente não passar o alinhavo em cima do vinco, porque é onde iremos costurar na máquina depois. Depois de alinhavar tudo, passe uma costura exatamente em cima do vinco do viés. Depois de costurado, tire o alinhavo e corte o excesso de viés, deixando uma sobrinha. E é assim que vai ficar. O próximo passo é jogar todo o viés para o outro lado do tecido, usando a outra dobra do viés para dar o acabamento. Novamente, alinhave o viés para ficar no lugar certo e não escorregar na hora de passar na máquina. Posicione o viés de forma que cubra a primeira costura e vá alinhavando fora da direção que você vai costurar na máquina. Nessa hora, já dá para ver como vai ficar. O próximo passo é passar um pês-ponto de uma ponta à outra. E é assim que se faz um maravilhoso viés aparente, com a costura perfeita dos dois lados. Esse tipo de costura é ótimo para fazer o acabamento interno das peças. Agora, vamos aprender a fazer o viés rebatido. Vamos começar quase da mesma forma, mas nesse caso, vamos alinhavar o direito do viés com o direito do tecido. Não vai confundir, hein? Alinhave sem esticar o viés. Vá apenas guiando para a borda do viés ficar certinha com a borda do tecido. Depois de alinhavado, passe novamente uma costura exatamente em cima do vinco. Até aqui parece tudo igual, mas agora é que vem o detalhe. Precisamos dobrar o viés por cima da costura que fizemos e depois dobrar mais uma vez para dentro. Repetindo, dobre por cima da costura, como fizemos com outro viés, e depois dobre novamente para dentro. Dessa forma, o viés só fica aparecendo em um dos lados. Alinhave tudo seguindo esses passos e depois passe um pês-ponto para prender na máquina. Um detalhe importante. Se a linha que estiver usando para costurar o viés for diferente da cor do tecido principal, nessa hora você precisa trocar a linha da bobina para combinar com o tecido, porque a costura vai ficar aparente. No meu caso, eu deveria mudar a linha da bobina de branca para laranja, mas eu vou continuar com a linha branca para que você possa visualizar. E esse é o resultado final. Do lado avesso do tecido, o viés bem bonitinho, e do lado direito, apenas uma costura. Esse tipo de acabamento é bastante usado em decote. O que achou dessas formas de costurar o viés? Já conhecia? Vai começar a usar? Qual você gostou mais? O viés de abatido que só aparece de um lado ou que fica visível dos dois lados? Comenta aqui embaixo para eu saber. Ah, sabia que a gente tem uma playlist só de acabamentos sem overlock? Clica aqui em cima do card para assistir. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as novidades. Vem muita coisa legal por aí. Tchau!